MÚSICA 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 É tatarando, estrito e tatuado Eu tenho a penha com o outro Esperto, cheio no nosso lado A bruma tem que tomar A cancó, busca, lhe deu Depois, depois, se chora Seguir com estrada, pode ser Vivendo a mata do chão Que a rosa valeu a pena Que me sinta a noite Confundido na caneta Que me voltei no mal de estrelas E nas encarnadas Fui na chave do rio Voltei o acervo a direita Que me deixou do rio Que me deixou Que me deixou do rio A cancó, busca, lhe deu Quando, depois, se chora Eu tenho a penha com o outro Esperto, cheio no nosso lado A bruma tem que tomar A cancó, busca, lhe deu Depois, depois, se chora Seguir com estrada, pode ser Se chora Que me deixou do rio Eu não vou pictures Eu não vou deixa Sou amado Com estrada A cancó, o rio Que me deixou do rio Proteito da cancó Arme o rio Tem que te amador Faz isso Entra o rio Que nãoesta Cuidado Música Corteiro, depois depursos e já Seguindo a escada, amarecei